Música Macaé no Norte Fluminense se prepara para mais um ano leitivo. A secretária de Educação, Leandra Lopes, traz algumas orientações. Dia 5 de fevereiro estamos voltando às aulas, ainda estamos em fase de matrícula, né? E eu ia deixar assim uma dica, guardem os cartões. Os alunos que já estão da rede pública, já tem cartão do ano passado, guarde o cartão que ele será recarregado para fazer as compras. Então, fiquem atentos a isso, porque isso é de extrema importância para a gente, né? E a gente vai passar as orientações agora no decorrer das próximas semanas, de como vai ser a utilização, o que ele vai utilizar. Uma coisa que a gente está fazendo diferente esse ano. O cartão vai ser dividido em duas recargas. A recarga do início do ano letivo e na segunda parte no meio do ano letivo. Para quê? Garantia de que o aluno vai ter material para o ano inteiro, para não faltar material no decorrer desse ano. Então, essa aí é uma dica importante que eu estou trazendo para vocês. dizer que é importante que guardem o cartão do ano passado. Os alunos novos vão receber um novo cartão e a gente vai estar carregando aí logo no início das aulas. As empresas, as lojas que querem se cadastrar, como faz? Então, a partir de amanhã a gente já está com um novo cadastro, que vai estar em uma semana aí dentro desse cadastramento, disponível no site da Prefeitura para todo mundo se cadastrar. Então, as novas empresas que tiverem interesse em ser fornecedor de material escolar e uniforme escolar, ele pode entrar no site da Prefeitura e cadastrar. Legenda Adriana Zanotto